Fala galera Tricolor, estamos aqui no canal com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjinas. Galera, dessa vez o Felipe Melo detona a Globo.com e ele acusa a matéria do site Globo.com como mentirosa. Que segundo ele, a Globo.com publicou dizendo que ele estava agressivo e arrumando confusão com os jogadores do Palmeiras no intervalo quando saiu aquela confusão no vestiário. O Felipe Melo gravou um vídeo e publicou em suas redes sociais que ali naquele momento ele estava só apaziguando. E que se tivesse que brigar, ele brigaria sim, porque é o Fluminense que coloca comida na mesa dele e é as cores do Flusão que ele defende. Então ele gravou esse vídeo explicando a realidade e desmentindo o site Globo.com que segundo ele foi uma publicação mentirosa, que segundo ele foi uma fake news. É isso aí galera, o Felipe Melo sempre polêmico, então as pessoas aproveitam para poder colocar palavras na boca dele e dizer coisas que não acontecem. E ele deixou bem claro que a intenção dele é defender o Flusão e deu um ponto final na história. E você Tricolor, o que você achou sobre a declaração dele, sobre a matéria? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.